Música Final do ano chegando e o roteiro planejado para o Nissan em 2006 não deixa de trazer boas surpresas para os aventureiros nesta 29ª etapa do evento realizada na região conhecida como Tríplice Coroa. Nós estamos falando dos estados de Minas, Rio e São Paulo. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.